Os ombros do homem, sem testosterona, ele tem ombro de mulher. Muitas mulheres têm mais ombro porque ela tem um pouquinho mais de testosterona. Como a Gisele Bundy, quem que ela tem mais ombro? Porque ela tem mais testosterona do que ela teria. A gente não sabe. Geralmente, quando a mulher tem mais testosterona do que as outras, é porque ela tem um ovário policístico, que é uma condição muito associada à produção maior de testosterona. Principalmente de uma testosterona, que não é a testosterona propriamente dita, mas é uma testosterona que é androstenediona. E isso pode causar câncer? Quer dizer, o cisto pode virar um câncer caso faça uma reposição? Não, não. Eu já fiquei preocupada com... Não, não, não. A testosterona tem nada a ver com os cânceres femininos. Nada. Nada, né? Nada. Nada, zero. Mas a próstata, se ela estiver com câncer, e o câncer da próstata, ele é silencioso durante muito tempo, a gente não sabe que ele está aí. Então, se você dá testosterona a um homem que tenha um câncer de próstata, esse câncer vai crescer mais depressa. E por causa disso, quando os homens têm câncer de próstata, a primeira medida que o médico tem é tirar a próstata. A segunda é tirar o testículo. Câncer é um homem. Ah, para ele parar, ficar zerado na testosterona. A gente zera a testosterona dele. É mesmo. Por quê? Não é que essa testosterona faça só o câncer crescer. A testosterona dá tudo ao homem. Dá desejo, dá musculatura, dá força, dá agressividade, dá memória, dá tudo. Tá entendendo? Então, é claro que o câncer, sendo um tecido vivo, que se cresce mais depressa do que os outros, quando recebe aquele adubo, também cresce mais depressa do que cresceria se não tivesse testosterona. Então, é aquilo de você tirar o adubo do solo, para que o mato não cresça. Tá entendendo? O seu capim não cresce também. Tá entendendo? A intenção... Mas você tira tudo. Aí repare. Aí vem a história. Por que eu defendo que se usa? Se há esse risco de aumentar adubo, eu defendo que os homens que não têm... O senhor, inclusive, usa? O senhor usa a reposição hormonal? A minha testosterona, se eu uso ou se não uso, é segredo profissional. O meu médico não permite que eu diga. Não, o senhor uma vez disse para a Marília e a Gabriela, vai dizer a mim também. Ah, vai. Olha, mas eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer o seguinte. Uma vez o senhor falou, eu assisti a entrevista. Pera aí. Você estranhou quando eu disse que a testosterona ia 900, não foi? Então, você me pergunta qual é o meu nível de testosterona? É 300, é 400, é 500. Minha testosterona é 980. Sem reposição? A minha... Se for cobertura, ela baixa, eu reponho, claro. Mas, em princípio, eu não preciso. O senhor deixa ela estabilizada em 980. 900, é. 900. A média é 900. Quer dizer, o que é isso? É a testosterona que eu sempre tive. E que me fez a pessoa dedicada à vida, 24 horas por dia, entendeu? Que acorda cedo, dorme tarde, trabalha o dia inteiro, escreve e se vira para ganhar dinheiro para sustentar o CEPAR, principalmente, e etc. Então, se eu não tivesse testosterona alta, eu já estava encostado aqui no brisa, dormindo o dia todo. Certo? Contando o caso aí com o Sinésio, relembrando o passado. Você se lembra? Em 1900, então, não sei quanto. O Sinésio está fazendo reposição hormonal, o Sinésio? O Sinésio ainda não está fazendo reposição hormonal, mas a testosterona dele ainda está em um nível satisfatório. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Níveis de testosterona e câncer de próstata O negócio me interessava enormemente Então que estudo foi esse? Eles pegaram nos Estados Unidos Começaram a dosar todos os hormônios que o homem fabrica no sangue Todas as testosteronas Vamos botar no plural assim porque você tem a testosterona Tem a diidrotestosterona Que é responsável pelo câncer de próstata e pela careca Está entendendo? A diidrotestosterona A testosterona não tem nada com isso É por isso que eu quero corrigir Que quando eu falo As testosteronas Então o senhor pode colocar um tipo de testosterona Pode fazer uma reposição de testosterona Mas não é a testosterona A diidrotestosterona Isso que é que causa o crescimento mais rápido do câncer de próstata Isso exatamente Então repare uma coisa Quando esse artigo que saiu Um artigo que levou 20 anos se fazendo E quando eu li aqui Mas que coisa maravilhosa que fizeram Aí fui devorar o artigo todo O que é que eles faziam? Dosavam a testosterona A diidrotestosterona A androstenediona Enfim, os precursores da testosterona Dosavam o esteridiol O hormônio feminino Dosavam todos os hormônios da hipófise As glantrofinas FSH, LH, TSH Os hormônios da tireoide Enfim, o que tinha de hormônio para dosar Os caras dosavam lá nos Estados Unidos Com as melhores máquinas do mundo Dosando Todo ano eles faziam dosagem desses homens A maior parte médicos Quando um tinha câncer de próstata Ele ia ver os exames dele Para ver se tinha algum hormônio ali Que fosse mais alto Do que o dos outros Que não tiveram E chegaram à conclusão O seguinte Não existe nenhum hormônio Que você possa atribuir A responsabilidade pelo câncer de próstata Não existe Ele não é causador Pois é Não existe evidência Na literatura médica mundial Não existe um único artigo Que diga que o camarada Que tem testosterona alta Tem uma incidência maior De câncer de próstata Por outro lado As mulheres que tem Hiperandrogenismo Podem ter um risco maior De ter câncer de mama Não é o caso Do hiperandrogenismo No caso dos homens Quer dizer Os únicos Estudos que foram feitos Revelam o contrário Aí Depois que esse artigo Foi publicado Aí apareceram um bocado De médicos Dizem Bom, então vamos fazer A produção hormonal E nos Estados Unidos Hoje é um a qualquer luz Os médicos Depois de saberem De ouvirem Dos professores de urologia De Harvard Da Cornell Professores da Stanford Professores da Califórnia Todos eles se juntando Em congresso E dizendo Olha Não tem problema Usar não Você só tem que Fazer um exame Você não vai chegar lá O doutor me dá aqui O implante Não faça isso Procure o médico E você não pode imaginar O número de pacientes De sexo masculino Que eu tenho no Rio Em São Paulo Que vão lá E eu peço os exames Todos eles me estraem Eu posso usar Eu posso usar Não, você pode Aí pronto Bota o hormônio Bota o hormônio